Ai, eu tô com medo! Eu acho que vou ficar aqui até a minha mãe chegar. Eu tô com medo. Mileninha, eu vou no mercado e já volto. Tá bom, mãe. Uhul! Sozinha em casa! O que será que eu posso fazer? Hum... Ah, já sei! Eu vou jogar! Vou jogar! Hum, qual jogo eu jogo? Vai lá! Uhul! Isso aí! Uhul! Agora aqui, para aqui! Ih! Não deu certo! Vou tentar mais uma vez! Isso aí! Para aqui, para aqui! Para baixo, para cima, para lá! Ai, que Deus! Ai, quase bati! Para lá! Que barulho foi esse? Ah, eu acho que foi só o vento! Isso aí! Vai! Mãe? Mãe, é você? Oi! Não foi a minha mãe! O que será que foi esse barulho? Ai, mãe! E agora, o que eu faço? Será que tem alguém na minha casa? Eu acho que não tem ninguém aqui! Nossa, eu ouvi umas unhas arranhando! Que estranho! Vou voltar a jogar! A minha casinha! Olha que legal! Tem até uma lhama! Olha as plantinhas! Uau! O que é aquilo? É uma aranha? Um zumbi! Esse jogo está me dando medo! Eu vou jogar outro! Já sei! Esse daqui! Uhul! Aqui! Amarelo! Laranja aqui! Rosa! O barulho de novo! Mãe? Oi! Tem alguém aí? Oi! Tem alguém aí? Eu ouvi o barulho! Eu ouvi o barulho! Ai! Eu estou com medo! Eu acho que vou ficar aqui até a minha mãe chegar! Estou com medo! Tem alguma coisa no meu pé! Tem alguma coisa no meu pé! Tem um monstro nessa casa! Tentou pegar o meu pezinho! Mãe? Eu vou ver o que é! Eu tenho que ter coragem! Mas eu estou com medo! Eu estou com medo! Mãe! Está debaixo da coberta! Eu estou ouvindo barulho! Eu não quero ver isso! Mãe! Mãe! Eu conheço! Esse monstrinho! É a Belinha! Belinha! Você me assustou! Oi! Oi, meu amor! É a Belinha! Ai, Belinha! Eu achei que você era um monstro! Vem cá! Ai, ai! Vem, Belinha! Vamos jogar! Já que eu não tenho mais fantasma, agora eu estou tranquila! Olha aqui, Belinha! Olha esse joguinho aqui! Belinha, olha esse aqui! Olha que legal! Olha, Belinha! Aqui o verde! E aí, agora a gente vai pintar de qual cor? De azul? Deixa eu ver! Que barulho foi esse? Será que é um monstro? Vem, Belinha! Vamos fugir do monstro! Fude, Belinha! Fude! Mileninha! Cheguei! Onde está você? Dá um joinha pra Mileninha E faça parte da nossa turminha Aperte no botão da notificação E venha ser um milenático de plantão E pra finalizar De um jeito bem legal Não se esqueça De se inscrever no canal Uou!